O Fala Carlão de hoje está aqui com Geraldo Paiva, que é diretor da genética aditiva e o papo aqui hoje é cavalo crioulo. Cavalo crioulo que todo mundo sabe, veio lá do Rio Grande do Sul, mas é um cavalo extremamente adaptado a todas as regiões do Brasil. Eu queria que o Geraldo, que é especialista em cavalo crioulo, vai falar para nós. Geraldo, qual que é o diferencial do cavalo crioulo da genética aditiva? Olha, o cavalo crioulo da genética aditiva hoje é um animal que está totalmente adaptado a todas as condições, as condições mais severas de clima e pastagem no Brasil. Então, pode trabalhar tanto no centro-oeste, no norte, no sul, no nordeste, é de precisar. É um animal extremamente rústico, pouco exigente na parte da alimentação e extremamente eficiente hoje no esporte, no vazio e principalmente no serviço. Aguenta serviço. E aguenta serviço, mas genética aditiva usa muito serviço, né? Quanto tempo faz que vocês estão com o cavalo crioulo? Vocês já tiveram outras raças? Com o crioulo, quanto tempo? Olha, nós experimentamos outras raças no passado e estamos praticamente 30 anos começando, adquirindo o garanhão, para trabalhar na nossa tropa de serviço. E com o tempo, percebemos que algumas pessoas começaram a gostar dos nossos produtos, começando a criar um animal puro. Já tem praticamente 10 anos com sucesso, nós estamos praticamente indo para fazer o quinto ou sexto remate, já com produção e parceiros aqui do Mato Grosso do Sul, são animais de criatórios totalmente, já aclimatados, nossas condições no Brasil Central. Pois é, e nós vamos falar de crioulo, esse Fala Carlão vai ficar por aqui, mas a gente vai fazer mais alguns papos desse com o Geraldo para falar de cavalo crioulo. Fala Carlão dessa tarde fica por aqui. Tchau. Tchau.